Ele por, é, mas. Ele por, ele por, ele por. Ele por, ele por, ele por, ele por mim, ele por, ele por, E por haus. Ele por, E por so, porque ele por, que, fo, cho. Que por pai? Ele por só. E foi Colababa E foi Pestic E foi 3 E foi E foi Com E foi Orange E foi Penso E foi E foi E foi Se E foi Eu Apremas E foi O Lul E E M Ah Amorat, el polimossi, el poliak, el poliak.